Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Diga minha esperança, minha esperança Nas mãos do grande eu sou Meus olhos vão ver, você vai ver Vai acontecer na tua vida, declarei Deus de aliança, Deus de promessas Deus que não é homem pra mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas tua palavra vai ser Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim